Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? E hoje vou estar gravando pra vocês uma semana de cronograma capilar. Vou estar mostrando como eu cuido do meu cabelo, os produtinhos que vou estar usando. E nisso, gente, vai ter várias etapas, tipo hidratação, nutrição, reconstrução e meu cabelo está precisando desses cuidados, né? Então eu decidi compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês gostem. E é isso, gente, vamos embora pro vídeo. E é isso, gente, bora começar com as gravações por aqui. E hoje eu vou começar com a etapa de hidratação. Vou estar usando esse shampoo que eu comprei recentemente, da Seda. Ele é uma nova fórmula, então vou estar testando. Tá escrito aqui na embalagem, gente, que ele é pra cabelos ondulados, cabelos cacheados e crespos. Então, né, serve pra mim. E também comprei a máscara de hidratação pra me estar testando. E o cheirinho, gente, é muito bom. A fragrância é maravilhosa. Então bora ver se hidrata mesmo. Aí eu vou estar usando esses produtinhos aqui hoje, tá bom? E agora eu vou estar passando um pré-pull no meu cabelo. Pro shampoo não danificar tanto os fios do meu cabelo. Vou estar usando hoje esse daqui, ó, que é Imasteral, tá bom? Vou estar passando ele somente no comprimento do cabelo e nas pontas também. Voltei aqui, já apliquei o produtinho no cabelo. Agora eu vou deixar agir uns 10 minutinhos e depois eu vou ir lavar o cabelo. E é isso. Comecei molhando meu cabelo um pouco, mas não muito pra não tirar o pré-shampoo. Depois eu vim, né, com o shampoo que eu tinha mostrado pra vocês e fui aplicando somente na raiz. E fui fazendo esses movimentos com os dedos pra poder limpar bem o couro cabeludo. Depois eu tirei, né, e deixei escorrer pro comprimento do cabelo pra poder limpar e tudo mais. Voltei aqui, gente, de cabelo lavado. E agora eu vou tirar o excesso de água com a toalha, porque ele tá pingando aqui. E hoje eu decidi aplicar máscara aqui no quarto, junto com vocês. Eu sempre aplico no banho, mas hoje eu resolvi dar mais uma atenção pro meu cabelo na questão de enluvar mais, massagear ele e tudo mais. E aqui, gente, no modo de uso, que eu acabei de ver, tá pedindo pra gente deixar a máscara agir por um minuto. Sendo que eu vou deixar um pouquinho mais. Eu sei que não faz diferença deixar o produtinho agir mais no cabelo. Ficar mais tempo, no caso. Sendo que eu vou deixar, tá bom? Isso aí vai dar preferência de cada uma de vocês e do tempo também. Aí, ó, enxuguei já o cabelo. Depois que eu lavei, eu não apliquei mais nada nele, tá? Tá completamente, sem nenhum produto. E agora eu vou vir com a máscara. Já peguei aqui meu potinho de hidratação. E agora peguei esse negocinho aqui pra eu poder tirar, né, o produto. Sem ter que colocar a mão. Assim, ó, eu divido em mechas. Ó, mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Aí eu vou prender aqui com o bico de pato. E vou começar a aplicar o produtinho. Lembrando, meu cabelo tá úmido, tá? Aí tá parecendo que tá seco, mas não tá, não. Aí eu pego um pouquinho assim, ó. Esquento o creme na mão, fazendo assim. E vou aplicando no cabelo. E vou fazendo esse processo até eu sentir que o creme penetrou bem nos fios do meu cabelo. E é bom também que vai esquentando. E a máscara também vai fazendo o efeito que ela tem que fazer, né? De hidratação. E a maiscara também vai fazendo o efeito que ela tem que fazer. E agora, dica de pobre, colocar uma sacola plástica pra ajudar, né, esse produtinho aqui a agir mais rápido, tá bom? Eu tinha aquela touca térmica que tinha isopor, sabe? Sendo que a minha ficou ruim, aí eu joguei fora. Então, vou colocar essa sacolinha aqui, gente. Tá tudo certo. Quem nunca fez isso? Atire a primeira pedra. Olha, eu sempre faço. É muito bom você fazer isso. Ó, aí eu vou dar uma esticadinha assim com a sacola pra eu conseguir amarrar, ó. E amarro aqui atrás. Pronto, gente. Coloquei a sacola e eu tô a coisa mais linda desse mundo. Só que não, né? E agora é só esperar esse produtinho agir um pouquinho, tá bom? Vou deixar uns 10 minutinhos e logo depois eu vou tirar. E vou voltar aqui pra gente poder finalizar o cabelo. Hoje eu vou usar a escova polvo. Depois eu mostro pra vocês e tudo mais, bonitinho. E é isso. Até daqui a pouco. E eu volto aqui com o cabelo lavado. E voltei aqui, gente, com o meu cabelo lavado, como eu falei com vocês. E agora eu tô tirando aqui o excesso de água com a toalha de novo, né? Pra eu poder desembarassar e finalizar meu cabelo. E antes que vocês me perguntem, eu não comprei o condicionador dessa linha. Eu usei um, gente, que eu já tinha aqui em casa. Que foi esse daqui da Scala, mas cachos. Ele é muito bom. Aí eu passei, né, no comprimento do cabelo, nas pontas. E depois eu tirei com água e tudo mais. E eu vou finalizar com esse creme aqui, ó. Também da Scala, porque eu não comprei o creme de pentear. Mas eu vi lá no mercado quando eu fui comprar esse kit. Que tinha, assim, o creme. É uma embalagem tipo igual essa, sabe? Que é assim, com tampinha. Sendo que eu não comprei, não. Voltei aqui com um pente pra não conseguir dividir esse cabelo no meio. E me contem aqui nos comentários se vocês gostam de dividir o cabelo no meio, igual a mim. Ou de lado. Eu gosto assim, ó. Que eu me sinto mais bonita. Ou que também, se você for do time que tanto faz, joga pra um lado e pro outro. Comenta aqui também pra mim saber, tá bom? E ficou assim, ó. Não ficou certo, né? Mas tá bom. Porque antes, meu Deus, tava horrível. E agora eu vou desembarassar meu cabelo. Eu uso essa escova aqui, que ela é linda. E também ela é muito boa, gente. De qualidade, viu? Essa marca aqui é da Rica. Ela não é muito cara. Ela custa uns 40. Até 30 e pouco. Vocês vão encontrar, tá bom? Depende também da cidade de cada um. E ela é boa, gente. Que ajuda a não quebrar tanto os fios. Por conta que as cerdas dela é diferente, sabe? Eu não sei explicar muito pra vocês. Mas é tipo... Vamos supor. Um silicone e tudo mais. É bem diferente, ó. E ela também, não sei se vocês perceberam, que ela é assim, inclinada, tá vendo? Tipo uma forma de arco. Pra encaixar assim, ó. Na cabeça. Como se for desembarassar o cabelo e tudo mais. E eu também tenho essa daqui, ó. Pequenininha. Que essa escova aqui também foi uma febre um tempo atrás, ó. Assim, desse estilo. E é do mesmo modelo que eu falei com vocês, ó. Das cerdas. Que eu esqueci. Quem souber, comenta aqui também pra mim lembrar. Porque eu esqueci realmente qual que é o nome. Aí, ó. Vou dividir aqui agora. Meu cabelo tá úmido, tá bom? Gosto de finalizar ele úmido também. Porque tem gente que espera secar muito e tudo mais. Aí eu não curto muito não fazer assim. Tem um peronho aqui. E vou desembarassar meu cabelo agora. Gente, desembarassou o cabelo, ó. Ficou assim, igual uma juba de leão. Mas tudo bem, né? Porque eu não passei creme ainda. Vou passar agora. Vou usar esse daqui, como eu falei com vocês. Ele é muito bom. Eu amo esse creme, cara. Eu quero comprar outros cremes da escala, sabe? De pentear. Pra mim tá testando, né? E também falar sobre, indicar pra vocês e tudo mais. Porque eu não vou fazer isso. Olha, passei o creme. Deu uma melhorada. Fui passando assim. E agora eu vou começar a definir, né? O cabelo. Eu vou usar a minha escova. Rosa também, porque eu amo rosa. Dá pra perceber, né, gente? Mas essa aqui, ó, tem de outras cores também, tá? Tem uma que eu acho que é abóbora com azul ou verde água. Que ela é linda também. Tem uma toda amarela. Que eu também sou apaixonada. A pessoa muda de assunto assim, né? Meu Deus, eu sou muito aleatória. Mas enfim, gente. A minha escova polvo é essa daqui, ó. Eu uso ela às vezes. Não é sempre que eu uso. Bora lá, ó. Faço assim, ó. É quase a mesma coisa que aquela outra definição, gente. Que eu faço. Sendo que muda, né? Que eu vou estar usando a escova. Aí acaba ficando mais definido e tudo mais. O cachinho mais fechado e mais bonitinho, ó. Dividi uma mecha. Venho passando o creme, ó. Pego esse tanto, ó. Espalho na mão. E aplico assim no comprimento do cabelo. Passo bastante mesmo, gente. Até eu sentir que os fios estão cheios de cremes. Ih! E faço assim, ó. Eu passo uma vez, né? Pra acertar os fios. E depois eu passo mais uma vez, ó. Aí já vai formando, tá vendo? Ó. Aí eu vou e aqui na ponta eu viro, ó. Aí eu faço assim, ó. E já vai formando os cachinhos, tá vendo? E aí E aí O cabelo está definido, gente. Olha só esses cachos, que perfeição. Agora é só esperar secar. E, gente, eu volto aqui amanhã para a gente poder soltar esses cachos, né? E também vou estar passando um produtinho amanhã, mas eu mostro para vocês. Agora já está tarde, então vai demorar um pouquinho para o meu cabelo secar. Então amanhã, com certeza, já vai estar todo seco. Aí eu vou conseguir soltar os cachos e tudo mais. E também eu falo com vocês sobre a máscara que eu usei hoje de tratamento e também o shampoo que eu testei pela primeira vez também. E até amanhã. Voltei aqui, gente, dia seguinte, né? E bora cuidar do cabelo. E ontem eu lavei, hidratei e finalizei com vocês. Gente, eu que terminei de finalizar meu cabelo, já era 11 horas da noite. Então eu esperei ele secar um pouquinho e fui dormir. Eu não coloquei tocando cetim porque eu não gosto de usar, sabe? Eu me sinto muito sufocada quando eu coloco. E eu me mexo muito, então acaba saindo. Então por isso que eu não coloco. Aí ele acordou normal. Aí agora, gente, já são 6 horas da noite. E ele tá assim, ó, bem bonitinho. Eu não soltei os cachos ainda. Eu sempre, quando finalizo meu cabelo, eu gosto de soltar os cachos pra dar mais volume, sabe? E vou fazer isso junto com vocês agora. E também, gente, agora eu vou sair. Eu vou ir no shopping. Então eu vou dar um jeito nesse cabelo, né? Porque ele tá com frio, está vendo? E vou dar uma revivada ali pra ele ficar brilhoso, bonito e tudo mais. Porque ele tá limpo, né? E eu que não vou tacar água de novo no cabelo. Aí o que eu faço, ó? Eu, primeiro, eu solto os cachos. Olha só, gente. Eu soltei os cachos. E olha só como que fica mais cheio, mais volumoso. Eu gosto assim, ó. Tá com um pouquinho de frio, mas eu vou dar um jeito agora nisso, ó. Soltei o máximo que eu consegui, porque fica assim, ó. Tá vendo? Aí eu não gosto. Aí eu sempre vou fazendo isso aqui, ó, abrindo. Tá vendo? Ó. Aí ele fica mais bonito. Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar um óleo. Eu uso esse daqui, ó, da L'Oreal, da Euseve. Ele é muito bom esse óleo. É um óleo extraordinário. Ele é top demais. Vou usar ele. E também vou usar um pouquinho do creme que eu finalizei o cabelo ontem. Que, no caso, é da Scala Mais Cache. Aí, ó. Eu vou pegar um pouquinho de creme. Assim, ó, um tanto. Aí eu vou colocar na palma da minha mão. E vou colocar um pouquinho de óleo, ó. Só uma borrifada, ó. Vou misturar. Os comprimentos. Tem vezes que eu passo água. Tipo assim, boto um pouquinho de creme, boto água, passo assim. E vou ajeitando onde tem frio, ó. Aí eu vou fazendo assim, ó. Pro caixa ficar bonito de novo. Aí eu vou dar uma enrolada, se for o caso, assim, ó. Entendeu? Pra ele ficar bonito. Ó. Aí ele já fica assim, ó. Aí eu vou fazendo isso. Onde tem telha de aranha. Onde tem... Onde tem frio, entendeu? Pra ajeitar o cabelo. Sendo que hoje eu não tô afim de tacar água. Então eu vou fazer isso aqui com óleo. Aí fica bom, ó. Aí vai ficando bonito, brilhoso. Olha, já ajeitei um lado. E olha só a diferença. Como que fica mais brilhoso. Esse lado aqui, ó. Que eu ajeitei os cachos. Ó. Não tem nenhum frio aqui mais. Pra esse lado aqui, ó. Que eu não ajeitei. Fica assim, ó. Tá vendo como que fica feio? Olha. Todo amassado. Fica sem vida o cabelo. Aí eu gosto de fazer isso. Tem gente que vai falar também. Kayane, mas tira o volume do cabelo. Você falou que gosta de volume. Mas tu fez isso. Abaixou. Gente, quando seca, fica assim, ó. Gente, e olha só como é que ficou bom. Vocês viram como que tava, né? Quando eu vim aqui falar com vocês. Todo amassado. Com frio. Sem brilho. E olha só, gente. Isso. Eu amo fazer isso no meu cabelo. Porque recupera os cachos, sabe? Fica a coisa mais linda. Olha só. E não perde a definição. Vocês tão vendo aí. Nossa, toda uma truta na minha mão aqui. Na penteadeira. Mas tudo bem. Aí vai secar o cabelo, né? Vai esfugar o produtinho que a gente passou, né? Essa misturinha. E depois ele vai ficar assim, ó. Pleno de maravilhoso. E hoje, essa foi a minha dica, tá bom? Que eu queria compartilhar com vocês. Como é que eu recupero o meu cabelo do frizz, né? E quando ele tá amassado e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu volto aqui pra gente cuidar mais um dia do cabelo, tá bom? E hoje, esse foi o meu cuidado com ele. E é isso, gente. Bora pra mais um dia. Cuidando do cabelo. Hoje é o terceiro dia. Ontem eu falei pra vocês ajeitando o meu cabelo, né? Pra eu não poder sair. Ele ficou lindo. Hoje mais cedo eu fui em Caxias, gente. Tava um calor absurdo. Fiz um coque e meu cabelo ficou daquele jeito. Então agora eu vou fazer uma umectação, tá bom? Já vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou estar usando. E a umectação, gente, ela serve pra nutrir os fios do nosso cabelo, tá bom? E também ajuda no ressecamento, gente. Então se teu cabelo estiver muito ressecado, é bom você fazer uma umectação uma vez na semana, tá bom? Pelo menos, pra ajudar. E hoje, gente, eu vou usar dois produtinhos, tá bom? E um deles é esse daqui, ó, que é o óleo de rícino, que eu amo, gente. E ele tem vários benefícios. E um deles, que eu amo, é que ele ajuda no crescimento capilar, ajuda o cabelo a crescer, né? Mais saudável e tudo mais, crescer mais rápido. E eu vou estar aplicando ele na raiz, massageando com os dedos, pra ativar, né, a circulação do couro cabeludo. Pra ajudar, né, a estimular mais. Pro crescimento também vir, né, gente? Que eu quero meu cabelo na bunda. E agora eu vou aplicar o óleo de rícino no meu cabelo, gente. Olha só o estado que ele tá. Nem parece aquele cabelo de ontem, né? Que tava lindo, maravilhoso, com volume. E depois eu mostro pra vocês o outro produtinho que eu vou estar usando hoje também. Aí, gente, o óleo de rícino, ele é um pouquinho complicado de você aplicar, por conta que ele é bem denso, sabe? É um óleo bem consistente. Aí se torna um pouquinho difícil. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na ponta dos meus dedos. Aí, ó, vou aplicar aqui, ó, na raiz do meu cabelo. Lá no couro cabeludo. E vou massageando assim, ó, pra estimular e tudo mais. E pronto. A gente apliquei bastante óleo na raiz do cabelo. E agora a gente vai pro segundo passo. A gente vai precisar de um potinho. A gente vai colocar um pouquinho de óleo de rícino. Ó. E agora a gente vai vir com o óleo extra virgem, pra gente poder misturar, né, com esse óleo de rícino. E aplicar no comprimento do cabelo. Eu vou estar usando o azeite, tá bom, ó? Que é esse daqui. Aí, ó, vou estar colocando aqui um pouquinho. Nesse potinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí, gente, vocês podem usar óleos vegetais, tipo, óleo de coco, que é extra virgem também. Azeite, que é extra virgem também, que no caso eu estou usando. Gente, então, já misturei já. E agora eu vou aplicar essa misturinha somente no comprimento do cabelo. Eu não vou aplicar na raiz, tá bom? Somente aqui e nas pontas também. Gente, já apliquei já uma equitação no cabelo. Fiz um coque, vocês acompanharam aí. E vocês podem deixar essa misturinha de um dia pro outro. Ou deixar umas três horas, umas quatro horas, por aí, entendeu? Sendo que no meu caso, hoje, eu vou deixar de um dia pro outro. É, tô aplicando agora, são umas seis e pouca da noite. E amanhã eu vou acordar cedo e vou lavar e tudo mais. Aí vou estar gravando pra vocês também, mostrando os produtinhos que eu vou estar usando e tudo mais. E, gente, tô preocupada. Por quê, né? Como meu cabelo tá com muito óleo, eu não quero lombosar o meu travesseiro, sabe? E eu não sou muito de usar touca de cetim. E agora eu vou terminar de gravar um vídeo que eu tô gravando pra vocês. E daqui a pouquinho, mais tarde, eu vou dormir. Aí eu acho que vou colocar uma touca de cetim. A minha é essa daqui, ó. Aí se eu for colocar, amanhã eu falo com vocês e tudo mais. Falando, gente, eu usei. E por hoje é só, tá bom? E amanhã eu volto aqui. Gente, mais um dia por aqui, né? E hoje eu vou lavar meu cabelo. Eu tô aqui na minha avó, que eu vou lavar aqui no tanque. Porque eu não quero lavar lá no banheiro, porque é muito escuro. Aí, enfim, ó. Meu cabelo tá aqui no coque ainda, desde ontem. Só que não, eu cortei o cabelo todo alto. Aí eu fui e endireitei pra me vir aqui falar com vocês. E eu não coloquei a touca de cetim, gente. Porque se eu colocasse, ia sair de noite, tá bom? Por conta que eu me mexo muito. Mas eu coloquei a toalha, tudo bonitinho. E nem sujou muito, porque meu cabelo, como ele é cachado, ele sugou todo o produtinho que eu coloquei ontem, todos os olhos. Então, ele tá seco que seco. E hoje, antes de lavar meu cabelo com o shampoo, eu vou aplicar um creme, né, gente? Pra gente poder fazer aquele famoso coaxe. Pra tirar todo o óleo que meu cabelo tá, gente. Porque senão eu vou ter que lavar o meu cabelo com o shampoo umas quatro vezes, pelo menos. Pra tirar todo esse produto aqui. E o creme, quando a gente for aplicar, a gente vai enluvando e tudo mais. E ele vai ajudar, né, a tirar o óleo e tudo mais. E se eu for fazer isso com o shampoo, aplicar um montão de vezes, meu cabelo vai ficar danificado, vai ficar horrível. Porque vocês sabem, né, que shampoo, minha filha, agride muito o cabelo. E o creme que eu vou estar usando hoje é esse imasterão aqui. Que vocês estão cansadas de ver aqui no meu canal, né, gente? Eu acho que eu usei ele com vocês no primeiro dia, se eu não me engano, né? Fazendo o pré-shampoo. E, cara, ele é um creme multifuncional. Ele serve pra várias coisas. Tipo, pra você fazer pré-shampoo, como eu fiz. Pra você hidratar o teu cabelo também. Porque ele tem babosa e tem depantenol, que hidrata, né, o cabelo. E também serve pra você fazer coaxe. E também serve como um creme de pentear. E no meu caso hoje, eu vou usar ele como coaxe, tá bom? E se você não tiver esse creme em casa e você quer fazer, né, essa humectação. E depois você não tem algum creme pra você tirar. Vocês podem usar também o creme da Scala. Sendo, gente, que vocês tem que ver na embalagem tudo mais. O creme tem que ser liberado, tá bom? E também tem que estar escrito aqui, gente. Que vocês podem usar ele como coaxe, tá bom? Aqui tá escrito tudo mais. E agora eu vou aplicar no meu cabelo. E vou lá pra fora pra me tirar. E já vou mostrar pra vocês também o shampoo e condicionador que eu vou usar hoje. Aí, ó, como que a gente faz? Vou dividindo assim, ó. Em mechas, tá vendo? Gente, já apliquei o creme no cabelo. Ficou assim. E agora eu vou lavar com o shampoo. Eu vou usar esse daqui hoje, da Monange. Ele é para cabelos cacheados, tá bom? Ele tem óleo de coco e tudo mais. Aí eu vou estar lavando com ele. E depois eu vou usar esse condicionador aqui que eu tenho da Monange também, ó. Esse aqui é de argila verde com alecrim e babosa. Aí eu vou usar esse daqui. E agora eu vou usar esse aqui. E agora eu vou usar esse aqui. Voltei aqui pra mim agora Pintar meu cabelo, né, desembarassar E finalizar com o meu creme E, gente, vocês já estão se perguntando Tayane, tu não vai hidratar seu cabelo, não, mulher? Não vou, gente Porque, né, a umectação Que eu fiz ontem Já é, né, um tratamento Então não precisa eu passar Uma hidratação por cima Desse procedimento que eu fiz ontem no meu cabelo Sabe? Então não precisa fazer Por conta da umectação Porque os óleos que a gente passou ontem No cabelo já é uma nutrição Sabe? Então não precisa você vir com outro produtinho por cima Pra hidratar o teu cabelo E tudo mais Por isso que eu não passei nada Somente eu lavei com shampoo Depois passei o condicionador Vocês viram? Cara, aquele shampoo da Monange De cachos É muito cheiroso Muito mesmo Vou comprar o condicionador dele E também o creme de pentear Porque, nossa, é muito cheiroso Meu cabelo Tá cheirosinho Amei demais E eu, olha que eu não sou nem muito de usar Monange, hein? Pra vocês terem noção Minha mãe que comprou, na verdade, esse shampoo Sendo que ela queria um shampoo transparente Aí ela foi e me deu pra mim Aí eu testei Eu gostei e amei Aí hoje eu lavo meu cabelo de novo com ele Porque, olha, o shampoo bom Aí antes de eu passar o creme de pentear Eu vou vir com outro produtinho também Que eu já vou mostrar pra vocês qual que é Que é o fluidor e tudo mais É o finalizador, né? Que tu passa antes do... Antes de tu passar o teu creme de pentear Eu lembrei que eu tenho ele Aí eu resolvi passar hoje e tudo mais O que eu vou estar usando é esse daqui da Cadiveu Ele é muito bom, ó Tá cheinho Porque também isso aqui rende que é tipo um gel, sabe? Então você bota um pump assim na cama da mão E espalha E ela não tá aplicando o cabelo todo Ó Sempre acontece isso comigo, cara Tá aí Ela fica passada comigo Olha só, tá vendo? Feio produto pra minha mão toda Gente, apliquei, ó Agora eu vim com o creme de pentear Vou usar esse daqui, ó Que eu usei também no primeiro dia Eu tenho outros ali, mas eu quero usar esse E tudo mais E hoje eu vou finalizar meu cabelo com os dedos mesmo Não vou usar a escoba povo hoje, ó Aí é o mesmo processo De passar, né? Um pouco de creme no comprimento Aí depois eu só venho assim, ó Fazendo isso aqui O creme penetrar bem nos fios, ó E vem com os dedos assim, ó Aí depois eu solto E vou formando os caixinhos, tá vendo? Vou fazer isso em todo o meu cabelo Gente, já finalizei meu cabelo já Agora é só esperar secar Não fiquei gravando pra vocês muito Porque vocês já viram, né? Como que eu ia fazer e tudo mais Pra não ficar muito repetitivo, entendeu? Apareci aqui, gente Meu cabelo já secou já Por isso que eu gosto de lavar ele bem cedo Porque ele vai secando durante o dia E olha só como que ele tá brilhoso, gente A umectação fez efeito, viu? Meu cabelo ama óleo E ele tá precisando Olha só o brilho que ele tá, gente Tô apaixonada Gente, eu tinha me esquecido Que eu tava gravando esse vídeo pra vocês Hoje é outro dia, sexta-feira E agora eu vou sair Tô até de toalha ainda Porque acabei de sair do banho Aí eu fiz um coque, gente Porque agora eu vou pra piscina E eu não quero molhar meu cabelo Hoje Por conta que eu fiz aquele processo ontem Com vocês, né? De tirar a umectação e tudo mais Eu hidratei meu cabelo Na verdade eu nutri ele, né? Então eu não vou molhar Na água da piscina Por conta do cloro Aí eu passei, ó Esse creme aqui que eu tenho Da Quiera Form Que ele tem tipo um filtro solar, entendeu? Uma proteção Pra proteger o cabelo do sol Aí eu passei um pouco assim Só por cima mesmo Aí eu fiz um coque E vou ficar com esse coque, tá bom? Não vou mergulhar e tudo mais Então o meu cuidado com o meu cabelo Foi esse hoje Eu queria ter gravado pra vocês Eu fazendo isso Mas eu esqueci, gente Porque tá uma correria aqui Eu tô... Vou me arrumar Já vou sair E é isso Mas eu vim aqui falar com vocês, tá bom? Gente Hoje é o último dia Que eu vou gravar pra vocês Hoje é sábado E ontem, né? Eu falei com vocês Que eu ia pra piscina E realmente eu fui Não molhei meu cabelo Fiquei na sombra e tudo mais Eu cheguei a entrar na piscina Mas eu não molhei o cabelo E hoje, gente Eu não aguentei E lavei Porque tava suado E eu não gosto De ficar com o cabelo assim, sabe? Me dá agonia Aí agora eu vou passar Esse produtinho aqui, ó Que é recarga de queratina E eu tava vendo aqui, gente O modo de uso E eles te dão duas opções De como você pode aplicar No seu cabelo A primeira opção, né? Aquela que eu sempre faço De tu aplicar Deixar 15 minutinhos E depois tu tirar com água E a outra opção Que eu vou fazer hoje Você aplica no cabelo Penteia E deixa o produtinho No teu cabelo Entendeu? É sem enxágue E hoje eu vou estar testando Essa técnica E vou fazer agora E é isso, gente Ó, já foi meu cabelo Eu falei com vocês, né? Coloquei a toalha Pra tirar o excesso de água E agora eu vou aplicar A queratina No cabelo Olha só como que ele tá Tá bem cheiroso Sempre que eu não aplico Isso daqui, gente Eu coloco, né? Deixo 15 minutinhos E depois eu tiro Logo depois Nunca deixei assim No meu cabelo Mas eu vou fazer assim hoje, né? Pra mudar um pouco E o creme é bem levinho Então Nem vai pesar no cabelo E tudo mais Aí eu vou aplicar aqui E hoje eu também quero fazer Uma coisa mais simples, sabe? E tudo mais Voltei aqui pra mostrar pra vocês O meu cabelo Ele tá quase seco já Olha só Ele tá bem brilhoso E bem levinho Eu pensei que ele ia ficar pesado, né? Por conta do produto Que eu apliquei Sem enxágue E não tá, gente Eu gostei, viu? Dessa técnica Porque eu sempre faço Aquela opção, né? De aplicar E depois tirar E olha só Como que ficou E não tá tão definido, né? Porque eu não fiz finalização E tudo mais E acho que eu vou ficando por aqui, gente Que eu li pra vocês Uma semana cuidando do meu cabelo, né? Só faltava mesmo Eu gravar amanhã Pra completar uma semana inteira Pra vocês Hoje é sábado Nem sei se eu falei com vocês E tudo mais E cadê o negócio Que eu coloquei aqui Deixa eu pegar A queratina Gente, não vou pegar não Porque eu tô com preguiça A queratina tá lá no banheiro Mas eu falei com vocês Quando eu comecei a gravar esse vídeo, né? Que eu ia mostrar, né? Pra vocês Como que eu cuido do meu cabelo Durante uma semana E nisso eu ia fazer um conograma capilar Junto com vocês, né? De hidratação, nutrição e reconstrução E realmente eu fiz No primeiro dia eu fiz hidratação No segundo dia eu fiz omectação Que foi a nutrição E hoje eu fiz a recarga de queratina No meu cabelo Que também entra como uma reconstrução no cabelo Mas se você não quiser usar como eu usei hoje Sem enxago Você pode aplicar, né? E depois tirar Aí vai ser uma reconstrução Isso aí vai de vocês, né? É uma dica que eu tô dando E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu ia gravar amanhã pra vocês também, né? Pra ficar tudo certinho Mas não vai fazer diferença, né, gente? Se eu não gravar um dia pra vocês Por conta que eu dei o meu máximo nesse vídeo E amanhã não vou fazer nada no meu cabelo No domingo E, ó Um beijão Deixe teu like aí se você gostou Comenta aqui Sobre o que você achou também do vídeo e tudo mais E até o próximo E se você é novo ou nova por aqui Não sai se inscrever, tá bom? Tem vídeo novo todos os dias E é isso E até o próximo Beijo e tchau, tchau Tchau, tchau E aí